Imperial MBR. Olá. Fala, cara. Olha que isso, minha bobinha é isso. Eu falei, finge que você tá chegando. Agradece o homem aí, ó. Um abraço pra torcida do Botafogo no Brasil. Tá aí, olha lá, um abraço. É nóis aqui, ó. Depois que ele apareceu em Catovista com a camisa do Botafogo, o Botafogo líder, o Limeira tá indignado. Ele falou, depois de você, nunca tinha visto, o Botafogo tá estourado. Que não é as gaulas essa questão. Pode fazer, fica a rotaria também. Isso é você, Gal. Muito bem. Olá. Quando eu olho na Série A da Brasília, por que eu tenho que scrollar se corinthians... Ih, olá. O que está acontecendo aqui? Porque o Corinthians tá focado na Copa do Brasil. Pode falar que o Corinthians tá focado na Copa do Brasil. O Corinthians tá focado na Copa do Brasil. The order tournament. They're focusing on losing. Fica aqui, assim, ó. Ele tá aqui, cara. Eu tô em posição de atar. Apocão. Vem clicando comigo. Tá. Into the Breach. Tá clicado. Mouse. Tá clicado. OJ. Tá clicado. Call. Tá clicado. Liquid. Não. Imperial. Tá clicado. Apex. Clicado. E Fúria. Clicado. 115 pra 1. E meus 368 reais vão virar 42 mil. Eu sabia que você... Gra... Meus olhos. Primeiramente, o BT tá metendo louco. E, segundamente, valeu geral aí que torceu pela gente. Primeiramente, um beijo pra minha mulher. Um abraço pra todo mundo da minha família e meus amigos que torcem por mim. Quero agradecer geral. A gente tá dando o nosso máximo. E vamos continuar dando. E espero que vocês também tenham paciência com os resultados. Tamo junto. Tá aí. Que grude. Tá aí. Tá aí. Eita. Não vai parar nunca. Tá certo, irmão. Amo vocês. Ah, eu não sabia que o Phelps tinha feito essa tatuagem. O Phelps, ele tá no... Phelps. Phelps. O que que você faz quando você não tá comendo smoke no meio da smoke? Fake netting. Olha lá. Tá lá, trocando uma ideia. Quando eu mexo aqui, os caras tão me matando. O que eu posso fazer aqui? Uma miragem, né? Você acha que... B ou A? Ah. Olha lá. No jogo passado aí, a gente tava bem, né? Não dá pra pedir dica, não? Não dá pra pedir dica pro admin, velho? Você chega lá e... Aí, tipo assim... Você chamou o admin. O admin chegou. Aí você dá um tab. Aí você tá ali, né? Um barra chat. Não dá pra você mostrar o tab pro cara e falar, ó... Tá com um problema aqui, velho. Eu não sei o que é. Você se vira. Mas aqui tá com algum problema esse PC, velho. Isso aqui não sou eu, tá ligado? Isso aqui não sou eu. É o PC. Não dá pra fazer isso não, Toquinho? Os caras trocam, mano, o PC. Troca? Troca. Aí, aí. Ah, você gosta de um cachorrinho, não é mesmo? Quem não ama? Um au au. O Rodrigo Góes, ele é meio psicopata, velho. Porque ele vai e ele tá na pegada da investigação. Só que ele rapidamente sai do personagem, curte uma parada fofa e volta. É muito bom isso aqui, velho. O que você quer ver? Algo louco ou algo... Algo que não te assustou, mas parece que ele vai morrer. Não parece que ele vai morrer. Não, mas eu falei antes, não te assustou. Não te assustou, mas parece que ele vai morrer. Ok. Você tem o nome do filme? Tá guruma. Tá guruma. Agora com você? Tá guruma. Tá guruma. Wait. Se vira nos 30. Pela primeira vez. Turn yourself in 30 seconds. Go! Calma, 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 calma. Parecia que ele ia morrer. Parecia que ele ia morrer. Eu quero que você me dê os 8 classificados. Você tá rindo o quê, cara? Ah? Eu vou tentar. Eu quero que você aposte em rivalry. É claro que eu quero. Ainda mais se você tiver 16 anos, se você tiver abrindo a bolsa da sua vovó, tá? Se você precisar decidir entre pagar uma conta de luz ou apostar, eu quero que você aposte. Mas saiba a hora de sacar. Correta, Pocão? Corretíssimo. Muito legal falar isso, viu, craque? Tô com 26, já tô velho. É, velho tá falha, hein, pô. 30 e pouco também. 26 o Gautian quando começou a jogar, velho. 26, pô. Você tem linha pra queimar isso. 26 é velho da onde? É velho, velho. A gente tá velho. Pô, a gente tem que lembrar o 17, 18 ali no auge ali, pô. Era lindo, era lindo. Vai também, tá meio... Mas dá pro gasto aí. É, é que... Não, é que... É só agradecer todo mundo, mas a gente também... Fica falando dos players, tudo. É bom também ressaltar o trabalho do Zach hoje, que, mano... Trouxe bastante coisa pra gente na Inferno. Principalmente, mano, de CT, que os caras fazem. Então, mano... Ajudou a gente bastante também. A gente não pode esquecer também quando o trabalho é bem feito. Mas e o Filipe também? Não ajudou não na parte final? O Filipe sempre tá ali ajudando nós todos os dias. Já é rotina, ele tá somando. Todo mundo... Até você tá ajudando, BT. Pô, aí eu gostei, velho. Que fique é essa? Obrigado, cara. Mas, Apocão, sabe o que eu tava refletindo? Ontem, eu parei e eu pensei... Caramba, velho. O tempo passa, velho. Porque quando eu comecei a jogar CSGO, eu já tava com 26 anos. Tá ligado? E aí, meio que eu olhava pra geral desse CSGO como garotos jovens, velho. Pra mim, todo mundo desse gol é jovem. Só que agora, eu tô vendo os jovens se aposentar, velho. E isso é forte, tá ligado? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no grande esquema de todas as coisas, o Dupri, que pra mim é um menino, na verdade é um velho tiltado, e o Flame está vindo aí, a Mira Cabala de Tel Aviv. Fala um negócio, Limeia. Duas perguntas e todo mundo quer saber. Você tem o Zap do homem? Cara, é que ele não usa muito o Zap, só tem o Insta, né? Vamos ver, vamos ver. Nem no Insta ele responde direito. É. Eu tô meio pá também com isso. Falei pra ele também. Ele responde e tal. E a segunda pergunta, né, que a rapaziada pede muito, é se você tem por acaso uma foto do Baseball Bat do Device. O que que é o Baseball Bat do Device? Não, melhor não responder essa aí, né? Melhor não responder, vai começar aí o jogo da... Não, se faz de impedir. Segundo mapa aí, eu... É. Até já ali o segundo mapa aí, vamos embora. Então vai lá, daqui a pouco a gente tá de volta. Olha, eu acho que tem, viu, Tigrão? Pelou, pelou, acho que tem, viu? Onde a gente tá é tipo o grãozinho mínimo de um grão de areia da praia. Onde a gente tá quem? Nós, o planeta Terra, Apocão. Nós é tipo assim, nós é a sujeirinha de um grão de areia de uma praia gigantesca no universo, velho. Juro pra você, Apocão. Cara, eu... Mas como é que os caras conseguem saber ver tudo isso, velho? Eu comecei... Tudo rico, o Apoco é CDI, mano. Não é, não é. Tudo feito pra gente achar que é tipo especial. A gente mora, velho, em um domo, velho. Caralho, irmão. Eu comecei a assistir, começou a mostrar as imagens, o universo, o tamanho das coisas. Eu comecei a me sentir inexistente, Apocão. Eu comecei a pensar e olhar e falar, caralho, velho, quem eu sou? Qual o tamanho disso daqui? Quem somos nós, tá ligado, velho? Você começa a desaparecer. James Webb, procura aí essa parada, rapaziada. Vocês vão gostar, velho. Trio The Immortals, mas tem o Zack também que tava, então, soma quatro, então. Tá sendo bem da hora a experiência com os moleques de novo. Os moleques tem muita bala e eu acredito que vai dar muito certo. Trabalhar um pouquinho mais e tenho certeza que a gente vai conseguir nossos objetivos. Caralho, eu tô falando bem demais, moleque. Tem maldade. Tu tá falando igual joga. É, que não dá. Tu tá falando igual joga. Graças a Deus, mano, conseguindo uns três pontos aí. Jogador, jogador caro. Tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom.